Estou desgustada, porque eu vejo, não está aí Estou desgada, porque eu vejo, não está aí Que não está aí, que não está aí Eu só vejo o passado, só vejo o passado Eu não vejo nada como não é agora Porque minha mente é preocupada por pensamentos A mim, por pensamentos passados, por pensamentos Allí, por pensamentos passados, por pensamentos Allí, por pensamentos passados Não significa nada, não significa nada De mim, meus pensamentos Não significa nada, não significa nada Para mim, não significa nada Para mim, não significa nada De nada, de nada Para mim Nada que eu vejo Nada que eu vejo Significa nada Nada que eu vejo Sentido algo Nada que eu vejo Significa nada Nada que eu vejo Tiene para mim Tiene para mim Estos pensamentos Estos pensamentos Não significam nada Estos pensamentos No significam nada No significam nada No significam nada De mim Estos pensamentos 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 Nada que veo, não entendo Nada que veo, nada que veo Significa nada, nada que veo Sentido algo, nada que veo Significa nada, nada que veo Sentido algo Não entendo, nada que ver 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 Obrigado.